E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vundesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, questão nova, você vai receber uma notificação. Caso você não esteja recebendo, clica no sininho ao lado de inscrever-se pra que toda vez que o Matemadicas tiver vídeo novo, você receba uma notificação. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de regra de 3? Vamos ler o enunciado e já separando os dados, se você tem dúvida em regra de 3, se perde, ou simples, ou a composta, tanto faz. Dá uma olhada nessa aula aqui que ela vai tirar todas as suas dúvidas, vai anotando devagarzinho. Então, vamos ler o enunciado, separando as grandezas, cada qual na sua coluna. Ficou bonito isso, né? Então, vai ser assim, uma máquina trabalhando 4 horas por dia, produz 1 lote de peças em 12 dias. Então, a gente tem máquina, horas por dia, lote e dias. Essas são as grandezas envolvidas. Máquinas, horas por dia, lote e dias. Agora, vamos separar. Uma máquina, trabalhando 4 horas por dia, produz 1 lote em 12 dias. Se essa máquina, ou seja, uma máquina, trabalhasse 6 horas por dia, produziria o mesmo lote de peças. Então, 1 lote de peças em... Está aqui o nosso x. Quando você começa a separar os dados, você vê que tem muita coisa envolvida. Mas você só vai usar essas duas colunas. Por quê? Esses dois números aqui não vão influenciar. Isso aqui é uma fração. 1 dividido por 1, que dá 1. Então, isso não vai influenciar. Então, você pode desprezar essa coluna, porque aqui é 1 e aqui é 1. Se fosse o mesmo número também. Por exemplo, 10 e 10, 11 e 11, 20 e 20. Tanto faz, desde que o número de cima e o número de baixo sejam iguais, porque esse número dividido por esse, que isso vai virar uma fração, é 1 e não vai influenciar na nossa conta. Então, essa coluna também pode ir embora. Então, a coluna que a gente vai trabalhar são essas duas, horas por dia e dias. Para você que viu a aula que eu sugeri, é o seguinte. A gente vai trabalhar com essas duas colunas aqui e a gente vai ter que saber se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. diretamente, se uma aumentar, a outra vai aumentar também. Inversamente, enquanto uma diminui, a outra vai aumentar. Vamos ver isso. A gente vai pegar a coluna onde está a nossa letra X, que é dias, e a gente vai aumentar comparando com horas por dia. Ou seja, nós estamos falando quanto mais dias, quanto mais dias, não olha para os números, nada de olhar para o número. Quanto mais dias eu vou precisar de mais ou menos horas por dia? Pensa aí, quanto mais dias eu tiver disponível, eu vou precisar de menos horas por dia trabalhada. Ou seja, a gente tem muito dia. Então, é só trabalhar um pouquinho de horas por dia. Ou seja, as grandezas são inversamente proporcionais. Sabendo isso, é só copiar isso aqui em forma de fração. Por isso que eu disse que essa aqui, e essa poderia ser eliminada do problema, porque os números são iguais. Então, vai ficar 12 sobre X, virou uma fração, igual a essa fração. Só que essa daqui está com a seta diferente dessa. Essa está diferente dessa, tanto faz. Então, se a gente copiou 12 em cima e o X embaixo, essa daqui vai ser invertida. Vai ficar o 6 em cima e o 4 embaixo. E aqui virou uma igualdade de frações. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso também. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai multiplicar isso aqui em cruz. Vai ficar 6 vezes X ou X vezes 6? Igual a 12 vezes 4. Ou 4 vezes 12, tanto faz também. 6 vezes X é 6X. 12 vezes 4, 48. Esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo. X igual a 48 dividido por 6. X igual a 48 dividido por 6 vai dar 8. E esse 8 é o lugar do X. Está em dias, então aqui dias. E isso está na alternativa A. Espero que você tenha entendido essa questão, visto que ela não é difícil. Basta que você separe os dados, compare uma grandeza com a outra e veja se é diretamente ou inversamente proporcional. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. E se você se perdeu em regra de 3, nessa comparação de grandezas, dá uma olhada na aula que eu sugeri ou então na descrição do vídeo que também tem essa aula e vamos acompanhar as próximas questões. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar as próximas questões e bora para o próximo. Muito obrigado e tchau! Tchau!